Biel recebeu uma grande notícia e o Grêmio articula a sua permanência, mas tem um grande problema. Enquanto isso, Rodrigo Caetano confirma uma informação que trouxemos aqui no A Dupla. E o ambiente gremista pega fogo. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Para ficar bem informado, saber de Grêmio Dia Internacional é só colar aqui. Você sabe que se chegar lá na KTO, kto.com, é isso aí, você vai deixar os jogos bem mais interessantes. Olha o que foi o jogo do Flamengo com o Juventude nesta rodada da Série A do Brasileirão. Ninguém esperava um jogo tão movimentado assim. Vai lá na KTO e usa o cupom A Dupla, porque você ganha 20% em cima do primeiro depósito, ou seja, nem joga e já sai ganhando. KTO.com brinca, mas brinca com responsabilidade, cara. Eu quero conversar com vocês a respeito das últimas horas do Tricolor. E primeiramente, o candidato da Chapa 2, Alberto Guerra, confirmou uma informação que nós trazíamos aqui nos últimos dias e que era amplamente negada. Eu não sei se o Guerra escorregou, acho até que pode ter sido um escorregão, né? Utilizou a palavra que não deveria ter utilizado, depois ele até tentou se corrigir lá na entrevista para o pessoal da Gaúcha e da Zero Hora. Mas o Guerra disse que Rodrigo Caetano está acertado com ele. E essa era a informação que nós tínhamos e passamos aqui na Dupla. O Guerra depois disse, não, tá bem encaminhado, né? Depois ele foi tentando dar aquela costuradinha. Mas a frase foi feita. Rodrigo Caetano está acertado. Eu sei que tem muita gente que diz, tá, mas o Rodrigo Caetano tem contrato até 2026 com o Atlético Mineiro. É verdade, mas a batata do Rodrigo está assando em Minas Gerais e a multa dele é menos do que 3 milhões de reais. Perfeitamente pagável se o projeto identificar, se o projeto detectar como é o projeto do Alberto Guerra, que este cara, Rodrigo Caetano, é fundamental para a boa execução da estratégia do clube, tá? Lembrando, lembrando que o Odorico Romã trabalha também na busca pelo seu executivo de futebol, mas o Ico Romã, que é o candidato da Chapa 1, ele mantém um pouco mais de mistério para este nome, especificamente. Se falou recentemente no Paulo Pelé como gerente de futebol, mas não como executivo. Vamos acompanhar sobre o Renato e o Rodrigo Caetano, porque essa discussão eu já vi nos vídeos que comentei sobre o acerto do Rodrigo. Cara, o Rodrigo Caetano, ele é um executivo de voz. Como ele trabalharia com o Renato, eu tenho algumas dúvidas, tá? Mas é importante dizermos que o Renato não tem presença assegurada, a tendência é que fique. Mas olha, não sei, cara, eu tenho escutado por parte da Chapa 2, especialmente, uma cautela muito grande para afirmar a continuidade do Renato. Eles trabalham para isso, afirmam que é a prioridade, mas ao mesmo tempo, eu não sei. Aqui é só palpite, é só sentimento, tá? Por cutuco. Vamos ver, primeiramente, o que vai acontecer nas eleições lá no dia 12, eleição para a presidência do Grêmio. Virando a página, saindo desse campo político, eu quero falar sobre a contratação, a compra que o Grêmio está disposto a fazer. Renato deu aval para Biel ser comprado. Biel, jogador de 21 anos, indicado pelo técnico Roger Machado, em 2022, deu grande resposta na Série B do Campeonato Brasileiro, é verdade. Foi um dos atacantes mais consistentes que o Grêmio teve. Foi um dos grandes garçons da campanha gremista na Série B. Eu sei que ele divide opiniões e tudo mais, mas o Grêmio está disposto a comprar o Biel, até pela baixa idade que tem. O grande problema, ou os grandes problemas, Biel custa 2 milhões de dólares. O valor está estipulado em contrato. O Grêmio tenta negociar, mas não é tarefa fácil. E o Grêmio tem uma dívida, o Fluminense, na verdade, tem uma dívida para pagar com o Grêmio, mas eles se contorcem de todos os jeitos e juridicamente para evitar pagar esta dívida. Dificilmente será colocada no negócio esses valores que o Fluminense deve para o tricolor. O outro ponto negativo é que há uma eleição também no caminho do Fluminense, eleição para a presidência do clube. Só que essa eleição é só no final do mês de novembro. Então esse assunto vai demorar um pouco mais. Mas o Grêmio abriu tratativas, o Diego Serra está cuidando do assunto. O Renato quer a continuidade do Biel. Vamos ver se isso vai se confirmar de fato. 2 milhões de dólares é o valor, mas o Biel recebeu uma grande notícia, porque no Rio de Janeiro ele não tem clima nenhum. É um jogador que é taxado pelo torcedor do Fluminense por conta da sua arrancada no time profissional, perdedor de gol, a galera fala muita coisa do Biel lá no Rio. A tendência é que ele fique, só que precisa ter um acordo entre as duas partes. Para a gente começar a fechar o diário do Grêmio KTO, eu quero falar com vocês que surgiram novas especulações sobre o futuro do Kahneman. O Kahneman dá prioridade para negociar o seu contrato com o Grêmio, mas surgiram outros dois clubes além do Boca Juniors que estão de olho nesta renovação entre Kahneman e Grêmio. São eles, Racing e Lanús, os dois times da Argentina. Nenhum dos dois tem cacife, tem poder financeiro para igualar, muito menos para superar a proposta do Grêmio para Kahneman. Mas são clubes que, se por ventura não houver um acerto entre Grêmio e o zagueiro, aí eles estarão lá se degladiando para tentar levar o jogador, para tentar levar o argentino camisa número 4 do tricolor. É claro que isso faz parte de alguma série de vazamentos que acontecem no momento desta renovação. O empresário do Kahneman está em Porto Alegre e sabe como a coisa funciona. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!